O Maragagá agora é conversar com você Oh Pai, não deixes que passam de mim O que da pedra tu fizestes E que a fria luz da razão Não calhe o azul da aura que me vestes Dá-me leveza nas mãos Taze-te em um nobre domador Laçando acordes e versos Dispersos no tempo Pro templo do amor E se eu tiver que ficar nu E desenvolver-me toda a poesia E dela farei minha casa, minha asa Loucura de cada dia Dá-me silêncio da noite Pra ouvir o sapo namorar a lua Dá-me direito, oh noite Ao ócio e ao cio E abate e age pela rua Deixa-me perder a hora Pra ter tempo De encontrar a uma Ver o mundo De dentro pra fora E a beleza que aflora De baixo pra cima De baixo pra cima Oh meu Pai Dá-me direito De dizer coisas Sem sentido De não ter que ser perfeito Prefere do sujeito Artigo definido De me apaixonar todo dia E ser mais jovem que o meu filho De ir aprendendo com ele A magia De nunca perder o brilho Virar os dados do destino De me contradizer De não ter merda Me invitar Ser meu próprio Deus Ele me invitar Morrer Morrer Vai dar Vanderlinha, coisa linda, né?